Sim, não. Estão mais difíceis para nós. E quem começa... Mas o Augustinho da Silva dizia que o difícil não é responder, o difícil é perguntar. Pois lá está. É mesmo isso. Dizem-me aqui que és tu, Inês. Sou eu. Começar, sim, sim. Uma primeira dificuldade. Tudo bem, sim, senhora. Então, Exaltino Moraes, o senhor é um histórico do PSD, não tem papas na língua, é um bom vivã e governa a sua região há décadas. Mas, quando é que aparece num carnaval em Cuecas? Porque só lhe falta isso para ser o Alberto João Jardim de Oeiras. Bom, em Cuecas, quer dizer, depende do tempo, não é? Pois, o carnaval normalmente está frio. O carnaval era uma época muito má, quer dizer, aliás eu nunca percebi porque é que em Portugal fazemos, festejamos o carnaval à maneira do Rio de Janeiro, do Brasil e tal. E então anda para essa malta cheia de frio e tudo despido, não é? Pois, em Oeiras faz mais frio que no Funchal. Não tem nada a ver com a nossa cultura, quer dizer, mas está bem, a coisa é assim. Eu gosto muito mais de ver os cabeçudos, de ver a malta com bugalhos, pôr uma teia de aranha e superar e fazer ali uma orquestra com bugalhos. Ok, acho que a gente não vai acontecer, já percebemos. Estão a ver com bombos. Portanto, Cuecas em princípio não vai ver. Não, não. Joana. Tocar bombo não tem dificuldade nenhuma. Ok, fica aqui já a oferta deste serviço. Quando os seus adversários o confrontaram na Câmara com os gastos de 140 mil euros em refeições, o senhor elencou uma lista de restaurantes da Oeiras. Porquê? Não ficou satisfeito de comer o lavagante e ainda quis comê-los por parvos? Não, olha, vamos dizer assim. Sabe que faz parte da nossa cultura? Agora, a cultura dos almoços de trabalho, todas as câmaras municipais em Portugal os têm, todas. Ou seja, ultimamente até veio uma notícia de Cascais, do Miguel Luz, curiosamente a mesma revista que fala dos almoços do Isaltino, que não é do Isaltino, é da Câmara Municipal de Oeiras, a maior parte dos almoços nem sequer estão presentes, no caso de Cascais puseram apenas o Miguel Luz, não puseram a Câmara Municipal. Todas as câmaras, o Governo, as direções gerais, as empresas, portanto, os almoços de trabalho fazem parte da nossa cultura, quer dizer, e portanto, sinceramente não compreendo essa insistência, até porque a Câmara de Oeiras, devo dizer, foi a única que abriu as portas e que deu aos jornalistas todas as despensas que havia, etc., coisa que outras câmaras, só em tribunal é que dizem. Mas, repara, faz parte da nossa cultura essa questão dos almoços. Eu não tenho nenhum problema. Mas todos os dias o marisco também pode fazer mal. Todos os dias, repara uma coisa, nós em Portugal, primeiro, calcula, a maior parte das refeições eu já estou presente, vamos lá, porque fique claro. Depois, o problema do marisco, falou bem, o marisco é uma espécie... Ouviram, falei bem. O marisco, não, é uma espécie, como o peixe, como os crustáceos, como a carne de vaca ou de vitela, eu prefiro a de vitela, ou o porco ou o cabrito, fazem parte da nossa cultura. Muito bem. Por exemplo, ainda não ouvi dizer que eu como rato. Rato não como. Não, ainda bem, ainda bem. Rato não como. Mas, por exemplo, já comi escorpião. Quer dizer, eu adapto... Sim, estive na China. Adapta-se à cultura local. E comi escorpião. Vamos com mais uma pergunta. Se estiver num país onde se comam rato, eu também como rato. Claro, claro. Mas não é habitual. No menu dos nossos restaurantes, o rato, por exemplo. Está percebido, está percebido. Exaltino, o senhor investiu numa escultura... Vai, vamos embora. Dê-me força, amigas. Numa escultura em homenagem a grandes poetas, que é uma espécie de pau gigantesco de 300 mil euros. E se foi uma daquelas necessidades masculinas de compensar o tamanho... É que ela está com vergonha. Ela está aí vergonhada. É uma pergunta difícil, mas eu compreendo. Eu devo-lhe dizer o seguinte. Primeiro, custou muito mais do que 300 mil euros. Toma. Quer dizer, eu pensei... Ainda maior do que eu penso. Custou muito mais do que 300 mil euros. Por outro lado, talvez complexo meu, eu até gostaria que tivesse o triplo. Portanto, eu gostaria que tivesse o triplo na altura. Porque não há tamanho para a poesia, não é? Exatamente. Exatamente. Disse muito bem. E por outro lado, devo-lhe dizer o seguinte. Toda a gente... Eu andava a fazer uma propaganda extraordinária sobre a parte dos poetas e nunca conseguia. Uma coisa extraordinária é como a Estádio Nacional. E, de repente, ficou no mapa. Não há anos de dizer que o Estádio Nacional era em Oeiras. Ninguém situava em Oeiras. O Pinta Costa chamou-lhe o Estádio Municipal. Passou a toda a gente conhecer o Estádio Nacional. Agora, no Parque dos Poetas, o Obelisco, o dito Obelisco, não é? Quer dizer, como se eu falasse no Obelisco, irei, imagina, os turistas que vão ver o Obelisco. Então, o que é que é agora? É uma coisa extraordinária. Portanto, foi a melhor propaganda que podia ter feito. Quando vem o Asterisco, daquilo que estou... Sou eu outra vez. És tu, Inês. Ora então, vamos lá. Dê uma volta. O senhor... Agora sim. O senhor dirigiu a seguinte mensagem... Vai ter que pôr os oscultadores para ouvir, Sr. Presidente, se não se importar. Consegue ouvir-me? Consegue ouvir-me? Consegui ouvir-me? Mas não os oscultadores. Não. Então roda lá esse botãozinho. Oh, Joana, podes ajudar aí, por favor? Oscultadores não são nada. Por onde? Agora. Agora já ouve. Muito bem. O senhor dirigiu a seguinte mensagem aos jovens que cometeram atos de vandalismo. Eu apelo a todos. Quer dizer, aos moradores que se resguardem, naturalmente, e a todos aqueles que são provocadores e virginais, que realmente também não é modo de vida. Quer dizer, também têm que, mais tarde ou mais cedo, não é? Vão sofrer as consequências. Porquê que não lhe disse simplesmente, apelando ao coração, e disse assim, malta, eu já estive lá dentro. Está preso, não é vida para ninguém, pá. Podia ter dito isso, por acaso, podia, porque foi uma experiência dolorosa que eu tive e que não desejou ninguém. Pois. Mas, na realidade, eu julgo que, olhe, por exemplo, há uns anos atrás, eu mandei identificar todos os traficantes de droga que havia na Poderia dos Húngaros, fiz um jantar com eles e propus emprego a todos, dizendo que não era modo de vida o tráfico da droga. Curiosamente, eram para aí uns 16 ou 17, e houve dois ou três, e eu disse, olha, apareçam na Câmara e a Câmara dava-vos emprego. No dia seguinte, apareceram lá dois ou três, ficaram a trabalhar na Câmara. Hoje são pessoas licenciadas com cargos importantes, até na Câmara Municipal de Lisboa, ou noutros locais. Um dia eles eram Carlos Moedas, não, estou brincando. E isto significa, não, mas significa o seguinte, é que quando se fala de políticas sociais, os governos têm obrigações na área de educação, têm obrigações na área do emprego, etc. Mas, para populações mais fragilizadas, que muitas vezes não sabem preparar um currículo, que estão a viver um pouco, enfim, na marginalidade, é importante que as autoridades públicas pudessem dizer assim, olha, vais trabalhar aqui, vais trabalhar além, porque não são pessoas que estejam preparadas ou motivadas para apresentar ou concorrer com o currículo, ou concorrer seguindo os trâmites normais, quer dizer, e portanto, não basta dizer, ah, estas políticas, ah, ou sei o que, tens de concretizar. Vamos só dar uma oportunidade também a esta jovem de fazer mais uma pergunta. E é a última, é a última. O senhor disse que o vinho branco pera manca de 55 euros era banal. 55 euros é banal. O senhor não se manca? Desparado. Olha, eu vou lhe dizer, normalmente eu vinho, vinho determinado preço só se o pago, eu não vivo vinho caros, mas sou pena de parecer politicamente incorreto, acham que uma garrafa de vinho, repara, de 55 euros, há uma hipocrisia e uma falsa moralidade. Eu não bebo vinho, portanto isto é para os meus colegas. Quando se convida alguém para um almoço, suponha um ministro, um empresário, um autarca dos países da Associação Portuguesa, alguém, quando o seguidor Alguerra Bosse vai-se e lhe diz, olha, está aí um vinho de 55 euros que se chama pera manca. Esse não pode escolher, mas pode escolher aquele, o redoma do Douro que custa 70. Esse pode escolher. Agora o pera manca tem uma garrafa que custa 500 euros, que é o tinto, não é? Esse não pode escolher. E quanto ao arroz de lavaganta? Então exclui da lista porque também não podes comer arroz de lavaganta ou de ligueirão ou outra coisa qualquer, está a ver? Portanto, eu acho que é a nossa pequenez, quer dizer, portanto, o que eles queriam dizer, portanto, vocês estão-me a pôr a questão do é banal os 55 euros, mas na realidade o que está subsacente ao seu pensamento é aquilo que ouviu dizer e o que é que os pessoas, aqueles que dizem, não é? Que querem, que criticam, é que na realidade o pera manca é o tinto. Atenção, ele vem em garrafas de 500 euros, que foi isso que inicialmente o jornalista Ah, e não, muito bem, está explicado. Portanto, o pera manca 55 euros é um vinho banal.